Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, saudando os deputados Aldir Cobalquini, deputado Vicente Carapreso, deputado José Milton Schaefer, deputado Jair Mioto, que encontram-se presentes na reunião. Vamos, então, à discussão e votação da ata da 15ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa. Coloco em apreciação, já foi encaminhada cópia da mesma, todos os senhores deputados e deputados que fazem parte da comissão. Quero saudar também a deputada Ada de Luca, que também encontra-se presente na reunião. Em discussão, não havendo quem queira discutir a ata, os que aprovam permaneçam como se encontram sem manifestação. Ok, damos por aprovada a ata. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. O ofício 613389, que encaminha a moção de apelo 721, de autoria da Câmara Municipal de Vereadores de Belmonte, na qual solicita a ampliação da capacidade de atendimento aos pacientes oncológicos no Hospital Regional São Miguel do Oeste. O ofício 3164, de autoria da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta à moção de apelo... Desculpa, eu só vou fazer. Como esse ofício vem lá da Câmara de Belmonte, ele pede ampliação do atendimento de hospitais oncológicos no Hospital Regional São Miguel do Oeste, A minha sugestão, e coloco em apreciação, é que encaminhemos cópia para a Secretaria de Estado da Saúde, a quem compete essas providências. Ok, havendo a concordância, damos esse encaminhamento. Solicito a assessoria, então, que encaminhe em nome da Comissão de Saúde cópia dessa moção para a Secretaria de Estado da Saúde para análise. O ofício 3164, de autoria da Secretaria de Estado da Saúde, Esse ofício é uma resposta à moção de apelo advinda da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, por meio da qual solicitou a criação de um banco de leite humano no Hospital Regional Oeste. Em resposta, a Secretaria de Saúde informou os requisitos necessários para a habilitação e esclareceu que o Hospital Regional do Oeste é referência da região oeste para a gestação de alto risco e tem habilitado 10 leitos de UTI neonatal. Dessa forma, a Secretaria de Estado da Saúde sugere o contato da instituição com essa área técnica para que se proceda, junto à Comissão Estadual, a organização da implantação do BLH, Banco de Leite, regionalizado. É a resposta, então, da Secretaria de Estado da Saúde. Encaminhamos, então, solicito a assessoria que encaminhe, cópia dessa resposta, à Câmara de Vereadores de Nova Erechim, que foi quem nos encaminhou esse pedido e também está disponível a todos os senhores deputados, senhora deputada. O ofício de autoria da deputada Ângela Amin, que encaminha o ofício do Ministério do Trabalho e Previdência em resposta à solicitação dessa Comissão de Saúde, onde foi solicitada a adoção de medidas de aprimoramento do INSS. E no ofício, então, é informado que o mesmo é direcionado à Secretaria Executiva e Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares. Damos, portanto, conhecimento também desse pediente. Há também o ofício 171, de autoria do Sim de Saúde, que informa que, desde 2016, os servidores da saúde não recebem sequer reposição das perdas inflacionárias sobre seus vencimentos, e que no início de 2020, diante da pandemia, as mobilizações da categoria foram suspensas para assegurar atendimento à população, e servidores colocadas em escalas extensas de trabalho, tendo férias e licenças canceladas. Desta forma, solicita essa Comissão de Saúde, que interceda junto à Secretaria de Estado da Saúde e ao Governo do Estado, para que a categoria seja atendida e abra negociação. Eu sugiro também o encaminhamento desse ofício à Secretaria de Estado da Saúde e também uma cópia à Secretaria de Estado da Casa Civil, que a gente sabe que a discussão sempre passa também pela Casa Civil, para que analisem a viabilidade de atender o pleito dos servidores. Consulto se podemos dar esse encaminhamento. Ok, havendo a concordância, faremos esse encaminhamento. O ofício de autoria da Secretaria de Estado da Saúde, nos respondendo ao ofício desta Comissão de Saúde, que encaminhou a moção da Câmara de São Miguel do Oeste, solicitando a realização de melhorias na estrutura física e aquisição de novos equipamentos. Em resposta, a Secretaria informa que, considerando o teor, na qual demonstra quais melhorias sugeridas ou quais equipamentos, informa que, em se tratando de ampliação e melhorias da estrutura hospitalar, já existe um projeto de ampliação tramitando na SES, do conhecimento, portanto, desse ofício. O ofício 156 encaminha a moção de apelo da Câmara de Vereadores de Arabutã, solicitando apoio para o credenciamento do Hospital São Francisco de Concórdia, no Sistema Único de Saúde, para atendimento a pacientes diagnosticados com câncer, na recém-inaugurada área de oncologia. Eu, inclusive, já fiz no plenário também um pedido semelhante, acho importante, a região comporta ali a questão do credenciamento da oncologia, e também gostaria de solicitar o apoio dos senhores deputados, senhora deputada, para que possamos encaminhar a Secretaria de Estado da Saúde, para que também analise a viabilidade da implantação desse serviço. Que, havendo a concordância, damos esse encaminhamento de que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde a moção de apelo referida. E, por fim, ainda o ofício 261 e moção 0521, de autoria da Câmara de Santo Amaro da Imperatriz, solicitando o apoio ao projeto de lei 2564-2020, que visa instituir o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteira. Esse é um assunto que tem diversas vezes já vindo em debate, tanto na comissão quanto na Assembleia. Muitos deputados manifestaram já o seu apoio. Vem aqui uma moção de apoio da Câmara de Santo Amaro da Imperatriz, dou conhecimento a todos os membros da comissão também, para que possam, assim, entendendo, engajarem-se também nesta luta. Vamos para a ordem do dia. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência tem dois projetos para relatar. Eu recebi a informação da solicitação de retirada da pauta do PL 176, de autoria do deputado Ricardo Alba. Ontem, inclusive, também conversei com ele no plenário, me parece que é uma matéria já vencida, mas eu passo a palavra à Vossa Excelência e aí a Vossa Excelência pode fazer os relatos que dispõe. Presidente, senhores deputados, senhora deputada. Presidente, eu queria retirar de pauta o PL 176, cujo autor é o deputado Ricardo Alba, porque ele também propõe criação de um grupo prioritário para vacinação. Tendo em vista que essa matéria já é vencida e também está alinhada com o interesse do autor, então nós estamos retirando para depois encontrarmos, junto com outros projetos que têm esta mesma finalidade, um caminho aí, porque é uma matéria que já se encontra vencida, dado o estágio de vacinação atual aqui no estado de Santa Catarina. Então, eu peço a retirada de pauta do PL 176.2, de 2021. Poisão, consulto se há alguma objeção. Não havendo objeção com a aprovação dos demais deputados e deputada, fica retirada então de pauta. Vossa Excelência ainda com a palavra. Quero então apresentar o relatório e voto ao projeto de lei 216.4, de 2021, que altera o anexo 2 da lei número 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição e datas festivas alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina, cujo objetivo é instituir a Semana da Conscientização sobre Trombofilia. O autor é o eminente deputado Márcio Machado. E trata-se o presente projeto de lei, de número 216, tem como objetivo instituir em Santa Catarina a Semana da Conscientização sobre Trombofilia, a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de janeiro, com o propósito de divulgar informações a respeito dos sintomas da importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para a doença, conforme anunciam os seus artigos, o primeiro e o segundo. Ela é um projeto meritório, até porque vai buscar trazer informações a respeito da trombofilia, que é uma doença que acomete muitas pessoas, inclusive, que acabam parando nas filas do SUS por longo tempo. Acredito eu que todo o trabalho que for feito em termos de divulgação, em termos de conscientização da população para prevenção, é sempre muito bem-vindo. Acho que o projeto tem mérito. Ele tramitou pela comissão, também pela Secretaria de Saúde, que foi favorável a ele, e também demais secretarias de Estado, a própria Procuradoria, não encontrou nenhum óbvio na questão jurídica, de tal forma que, em função do mérito e da importância da conscientização nesta comissão, eu quero votar aqui pela aprovação do PL 216.4 de 2021. Em discussão, o relatório e voto do deputado José Milton Schaeffer, terá o PL 216 de 2021, da autoria do deputado Márcio Machado, com a palavra o deputado Vicente Caro Prezo. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, a trombofilia, na realidade, é um Estado que aumenta o risco de ABC, trombose venosa e também outras complicações vasculares, aumenta o risco de dificuldade de circulação. É uma doença genética aí que é detectada, e aí sim o problema está justamente na feitura do diagnóstico, em todos os meios para se fazer o diagnóstico. Por isso, é importante salientar essa data, já que muitas vezes passa batido esse diagnóstico. Não é fácil, não é simples, é uma doença pouco encontrada, mas, de qualquer jeito, é bom levantar a discussão para que se tenham mais notícias e, acima de tudo, que se debata o assunto, principalmente quem tem. É uma situação realmente que exige muitos cuidados, que, por exemplo, a investigação dos acidentes vasculares cerebrais, muitas vezes, depois de inúmeros exames, se pede o exame justamente que vai identificar essa causa, que é uma causa, vamos dizer assim, rara, e assim por diante. Então, parabéns ao Márcio pela lembrança, e eu me coloco como favorável ao projeto, seu presidente. Obrigada, deputado Vicente. Com a palavra, deputada Ada de Luca. Só peço, por gentileza, o seu microfone, deputada Ada. Na hora que é para estar aberto, não está. Mas, presidente, bom dia a todos. Essa doença realmente é muito ingrata, certo? Meu voto é favorável. Mas eu quero pedir e perguntar ao senhor presidente se tem um extra pauta aqui comigo, que é de 2019. Está aí com o senhor? É do deputado Felipe Estevam? Sim, é PL193. Está na pauta. Ah, está na pauta? Então está. Então, na hora que tiver, o senhor me chama. Obrigado. Ok. Continua em discussão o parecer do PL216. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas, se concordam com o projeto, permaneçam sem manifestação. Ok. Aprovado por unanimidade. Deputado José Milton, eram esses os projetos, ok? Pauta limpa, presidente. Pois não. Deputado Ada de Luca, então, Vá Excelência com a palavra para relatar o projeto de lei 193.2-2019, de autoria do deputado Felipe Estevam, que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Certo. O projeto de lei que incentiva o deputado Felipe Estevam visa instituir o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer anualmente no Brasil, o que representa a média de 32 casos por dia na população infanto-juvenil. Assim, tem como objetivo instituir o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança para as empresas públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verbo, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil. Enfim, frente ao exposto, né? Meu voto no âmbito dessa comissão é pela aprovação do projeto de lei 267.4 de 2020 em termos da emenda substitutiva global das folhas 17 e 18. Ada Farako de Luca, Sala das Comissões. Esse é o relatório. Senhor presidente. Obrigado, deputada Ada. Está em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os senhores deputados e a senhora deputada, os que concordarem, permaneçam como se encontram, sem manifestação. Ok. Aprovado o referido relatório. Fim da matéria, deputada Ada de Luca. Deputado Maurício Scudillac, consulto se vossa excelência está em condições de relatar o PL 48.6 de 2020. De autoria, deputado Márcio Machado. Relatoria, deputado Maurício Scudillac. Deputado Maurício, nesse momento, não está ainda em condições de relatar, enquanto aguardamos o deputado Maurício, nós temos, bem, as matérias eram extras da pauta. Consulto se algum deputado ou deputada gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo manifestações, eu vou solicitar mais uma vez se o deputado Maurício pode fazer a relatoria, senão nós vamos retirar e colocaremos na próxima reunião da comissão. Ok. Fica, então, pela impossibilidade, no momento, deputado Maurício, de apresentar o relatório ao PL 48.6. Fica retirado da pauta, fim das matérias da ordem do dia. Não havendo mais quem queira manifestar-se, damos por encerrada a presente reunião da comissão de saúde. Um bom dia a todos os participantes e também a senhora deputada. Um bom dia a todos os participantes e também a senhora deputada da comissão 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 da comissão. Legenda por Sônia Ruberti